Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, estamos aqui no nosso espaço feminino, hoje tratando do tema de saúde. E o assunto é os prós e os contras da alimentação atual. Márcia, que tema é esse, né? Pois é, a gente tem muito o que conversar sobre isso nesse temazinho do nosso programa de saúde hoje. A conversinha vai ficar em torno disso. E esses prós e os contras dessa alimentação atual, que a gente hoje está tendo acesso, eu quero muito conversar com Jucineia Oliveira, endocrinologista, Ana Carla de Souza, nossa querida nutricionista, a gente tem Gisela Xavier, psicóloga, sobre essa comida que está diante de nós, gente, nos supermercados, tão prática, Adriana. Fast food. Isso. Rapidez, praticidade. Mas o que será que isso tudo pode acarretar para a nossa saúde, né? Ana, a gente tem aí uma praticidade muito grande quando se trata de alimentação, né? E hoje parece assim, tem que ser prático. É porque a gente tem cada vez menos tempo disponível para cuidar de uma alimentação mais natural, como era há algum tempo atrás, e ideal, né? Então, a praticidade leva a esses pacotinhos que você abriu, tem que comer na hora, o fast food, e tudo isso a gente sabe que é prejudicial à saúde a longo prazo. Jucineia, esse seu lugar como endocrinologista, quando você recebe as pessoas vindo com infinitas queixas, né, a respeito de uma digestão que não está legal, uma situação de constipação, tudo isso é um reflexo dessa alimentação que dia a dia, não é uma vez só, né? Mas dia a dia, ela está equivocada, ela está errada, precisa ser avaliada, ser repensada, não é por aí? Na verdade, é todo um estilo de vida, né? É muito complexo, porque aí você analisa. Tem o hábito alimentar, mas tem também a loucura do dia a dia, a correria, a falta de tempo para o exercício, a falta de tempo que as pessoas têm cada vez mais em se olhar, né, em se priorizar. Então, elas se perdem com toda uma rotina corrida e esquecem, né, da alimentação, de se olhar, e vai sendo levada, vai sendo tragada. Só que nessa questão de não se olhar, elas não param para pensar nas consequências que isso tudo vai acarretar algum dia. E essas consequências são realmente seríssimas. Seríssimas? Gisela, eu acho que é, essa, esse, esse, eu acho muito interessante porque nós temos um espelho e muitas vezes o nosso olhar para o espelho não fica muito claro e fica distorcido para algumas pessoas que não estão comendo corretamente e, portanto, quando se olham, se olham e a imagem fica distorcida. Fica distorcida e aí traz muita ansiedade e nessa ansiedade você, às vezes, em vez de melhorar, em vez de ter hábitos mais saudáveis, pelo contrário. Aí você começa a comer mais e por causa da ansiedade, por causa do tempo e também de não estar se gostando, olhar para o espelho, porque umas olham para o espelho e se veem mais gordas, outras se veem mais magras e nós não estão, porque custa para processar, que o teu hábito já está começando a ter consequências. Uma menina falou isso para mim no sábado, você no salão. Eu custei para perceber que eu estava fora do peso, porque eu era muito magra. Quando eu vi, eu já estava bastante, mas por causa da ansiedade. E esse ritmo de vida que a gente leva, leva a gente a comer alguma coisa que dê um paladar, seja mais fácil, mais gostoso, no dia a dia você acaba se alimentando mal. E para a gente poder falar sobre esse tema, com certeza hoje, essas três preciosidades vão trazer dicas super importantes para a gente conseguir superar essa atualidade. Márcia, e na cozinha? Quem é que nós temos na cozinha? Aí é contigo, minha amiga, porque você é que vai lá. Nós temos na cozinha nosso querido chefe Josué Camuri, que vai fazer para a gente hoje... Bolo de feijoada. Um bolinho de feijoada, vocês conhecem? Eu não conheço. O que é isso? Mas conta aí o segredo. É assado? É uma feijoada, nós colocamos farinha de mandioca e polvilho azedo para dar crocância. E recheamos com o típico da feijoada, que é o carne de porco e a nossa... Olha lá, olha lá, naquela câmera ali. Ah? Isso. Essa câmera aí. E recheamos ele. E esse bolinho, ele é carioca. Foi feito aqui no Rio de Janeiro. Agora, não sei se foi no Copacabana Parque, se foi a chefe que inventou, foi no restaurante na Gávea. Que chique! Foi inventado esse bolinho de feijoada. É bem nosso, né? Nada francês, da liana, tudo nosso. Isso é que é bom. Nós estamos nos apropriando dessa receita. Agora, legal também é a gente pensar um pouquinho nos conteúdos que nessa semana, abriu a nossa semana, nós pensamos nessa semana, iniciando lá na segunda-feira, sobre a escolha e a postura da gratidão. Toda a caminhada de João, no capítulo 11, contando a história de Jesus diante de Lázaro morto e a postura de Jesus, no meio daquele caos, onde a morte estava ali, como um fato. A postura dele foi uma postura de confiança. E a escolha dele foi exatamente a de agradecer ao Pai, porque sempre era ouvido, porque Jesus sempre era ouvido. E esse pensar assim, nós procuramos desenvolver durante cada dia na semana, porque é muito interessante a gente se dar conta de que a queixa, a murmuração é uma escolha errada e nos coloca numa posição errada também. Porque a Bíblia diz, é ali em 1 Coríntios, no capítulo 10, a exemplo do que aconteceu lá com o povo de Israel, quando Deus os tirou do Egito, que eles estavam numa época de escravidão e colocou eles diante da liberdade. Eles saíram da escravidão e quando estavam diante da liberdade, o corpo estava na liberdade, mas a mente ainda era escrava. E hoje, o convite de Jesus para você e para mim, é que a nossa mente também, ela receba o entendimento da liberdade, ou seja, nós podemos estar e optar pela gratidão e por essa postura também, que nos leva a viver cada vez mais uma vida melhor, com qualidade. Então, olha só, a murmuração, a queixa, ela traz para a vida da gente destruição direta. Às vezes a gente está aí, não sei porquê que está tudo dando errado, termina o dia e reclama e reclama, não sabe porquê que tudo deu errado, o dia foi um nó, porque a escolha foi sempre a de murmurar. E a postura, portanto, foi estar embolada com aquela murmuração e aí o corpo está respondendo mal, o coração está acelerado, a mente está cansada, porque não escolheu corretamente. Jesus nos convida a fazer uma escolha correta. Amanheça o dia já agradecendo. E o agradecimento é uma posição, é uma escolha de fé. Amanheça já dizendo, eu te agradeço, pai. Eu te agradeço porque eu acordei. Teve uma vez, olha só, eu tive contato com uma amiga que ela estava passando pelo câncer. E ela, no dia que eu fui visitá-la, ela já estava saindo daquele momento bem difícil da quimioterapia. E sabe o que ela disse para mim? Ela disse assim, poxa Márcia, sabe o que eu estava com vontade? De fazer compra no supermercado. Ela estava com saudade de ir no supermercado fazer compra. Já parou para pensar nisso? Você está aí e tem todos os motivos para escolher agradecer. Tem todos os motivos para ter uma postura de gratidão. Vamos recepcionar o convite de Jesus e vamos agradecer? A gente não precisa perder nada e nem levar nenhum baque na vida para mudar de atitude. A atitude pode ser tomada agora. Agradeço. Eu te agradeço, Deus, porque tudo o Senhor está fazendo para que coopere para o meu bem. Para de reclamar dos outros, das coisas. Para de reclamar porque você vai ver só que tudo isso que você está reclamando está trazendo mais aflição para a tua vida. Está trazendo mais dor, mais dano, mais destruição. Vamos assumir o convite de Jesus. Parar de reclamar e ser mais grato. A escolha é certa. A postura vai ser de provisão, bênção. Olha o convite do apóstolo Paulo que está aí no seu vídeo. Vamos dar graças? Não pelo problema, Pai. Nós te agradecemos. Além deste problema, te agradecemos pela tua mão sobre cada circunstância difícil. Nós vamos tomar a decisão agora, a escolha é certa de não mais ficarmos reclamando, não mais nos queixando. Nós vamos agradecer, não pelo problema, mas apesar dele, o Senhor está tomando conta, tomando a direção. E nos fazendo mais que vencedores, nós queremos crescer nessa postura de fé, Pai. E nesse exercício de fé, nesse crescer em fé, nós vamos agora nos posicionar em te agradecer. Queremos te agradecer por esse dia, por cada livramento que não nos damos conta que aconteceu na nossa vida. Por todo livramento que a gente nem se assustou, porque o Senhor nem permitiu que nos assustássemos. nos livrou sem que pudéssemos ver que havia perigo. Graças te damos, Pai, por tudo o que temos. Não pelo que um vizinho tem e que a gente não tem, nós te agradecemos porque tu tens nos dado tudo o que precisamos. E vai nos abençoar a ter cada vez mais maturidade com tudo que vem à nossa mão. Queremos nos arrepender agora de toda a postura equivocada, de reclamação, de murmuração, de se queixar de um, de se queixar de outro. Nós agora queremos ser mais gratas. Inclusive agradecer mais as pessoas que estão ao nosso redor. entendendo que isso vai fazer bem para elas também, Senhor. Queremos ser pessoas confortáveis, trazendo conforto através da gratidão a quem está perto da gente. A partir de agora, Pai, no nome de Jesus, essa é a nossa escolha. Essa é a nossa posição. Sermos gratos. Então está combinado. Graças a Deus por esse programa. A gente volta já já, depois do intervalo. Quero mais, mais, mais alegria. Mais, 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 boas novas. Mais, mais, mais de Deus pra mim. Mais, mais, mais...